Esse React, ele é um React especial, porque eu já estava aguardando essa moto há pelo menos dois anos, dois anos de expectativa, ela foi anunciada aí no mês de março, foi março, pra cá, finalmente, foi esse mês de março, no início de março ela foi anunciada, finalmente já apareceu no site da Asa de Frango, que é a NC750X, mas é graças aos meus inscritos que me ajudaram a entender o que era o MT, eu de forma muito burra não estava sabendo o que era o MT, e é manual, transmissão manual, então a Asa de Frango trouxe finalmente a NC750X, lançada na Europa há dois anos atrás, já toda reformulada, facelift, com controle de tração, que eu estava aguardando, há anos eu aguardo esse controle de tração, e sabendo de toda a qualidade que essa moto tem, e finalmente, a Honda já disponibilizou no seu site, eu não sei se é pré-venda, mas enfim, a NC750DCT, câmbio DCT, que é a famosa DST, aqui do canal, é a famosa NC750X DST, da Vila Mimosa, né, é a NC750X da Vila Mimosa, e aqui, câmbio automatizado, a moto está um desbunde, maravilhinda, eu adoro essa moto, obviamente com a rabeta aí de CG, que as mais línguas, dizem que ela tem, olha a rabeta dela de CG aí, eita, rabeta de CG, e será que ela tem ainda aquela, 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 quando você levanta aqui, porque para abastecer, pessoal, tem que levantar esse trocinho aqui, né, você gira aqui e faz, aí ele destrava aqui, aí você levanta, e será que a Honda ainda manteve aquela alcinha vagabunda, para manter isso aqui em pé, ô Honda, podia botar um bracinho pantográfico, né, para você levantar, ele ficar em pé, sozinho, né, não sei se está assim, espero que não, né, espero que esteja com o bracinho pantográfico, né, que você levanta, ela fica em pézinha, sozinha, eu lembro que a versão anterior, você levantava, vinha um bracinho, tipo, coisa bem, bem vagabunda mesmo, bem estranha, quando eu vi isso aqui, eu fiquei uma semana com uma, uma dessas, não essa, a versão antiga, 2017, e tinha esse bracinho vagabundo, cara, pô, a Honda, a Honda dá bola dentro, várias coisas nessa moto, né, praticamente nela toda, mas dá umas mancadas, assim, umas coisas bem, quinta série, né, mas tá aqui, é comemoração pura, tá, gente, isso aqui é, na realidade, essa é uma das motos que eu mais gosto no mercado, sem dúvida, eu teria essa NC750, é uma moto que foi esperada, eu aguardei por muito tempo essa moto aqui, eu já, eu quase comprei uma NC750, se eu não tivesse tido um patrocínio da Suzuki Guimarães Motos na época, eu com certeza teria abraçado a NC750X, isso, porque é uma moto extremamente econômica, eu viso muita eficiência energética, e essa moto aqui é maravilhosa pra uso urbano, dá pra fazer viagem, obviamente que ela não tem o mesmo conforto de Alvestron, mas é uma moto aí que ela, é uma moto que você pode usar na cidade, ela é um trambolhão pra cidade, tá, é uma moto grande, ela tem o mesmo porte de Alvestron, mas é uma moto extremamente econômica, eu posso dizer que ela é absurdamente econômica, tem muito torque, 7kg de torque, agora ela ganhou aí cavalaria, 58 cavalos, antes de 55 aumentou um pouquinho, isso é muito bom, tá, quem compra uma moto dessa, o foco não é velocidade final, tá, é torque, né, e dá pra fazer viagem, dá pra andar na cidade, devagar e sempre, né, porque essa moto no engarrafamento, ela é um trambolho, mas enfim, o que que aconteceu? Chegou a versão DCT Vila Mimosa, tá aqui, finalmente, no site da Asa de Frango, parabéns Asa de Frango, parabéns Honda, e tá aqui, ó, preço de cinderelo, parabéns Dona Honda, parabéns, como assim, tio Gico, você batendo palmas pra Honda? Batendo palmas pra Dona Honda, cobrando 55.700 numa moto? É, galera, eu tô dando parabéns, e eu estou muito satisfeito com esse preço, como assim, tio Chico, você fumou pedra? Você tá doidão? Tá loucão, tio Chico? Não, não tô, e eu já já vou argumentar com vocês, porque que eu tô batendo palma pra Asa de Frango, e eu tô achando esse preço muito bom, mesmo este sendo um preço de cinderelo, tio Chico, tio Chico, tio Chico, o que que é preço de cinderelo, tio Chico? É isso aqui, ó, preço público sugerido, frete não incluso, isso aqui é o preço de cinderelo, é preço de trouxa, preço que cinderelo acredita, né? É o preço sugerido, galera, não é que esse preço, ele vai ser praticado na concessionária, às vezes, às vezes, num momento assim de insanidade pura, ou de necessidade extrema de uma concessionária, eles fazem preço de site, alguns inscritos meus, no final de 2021, conseguiram comprar motocicletas Honda e Yamaha a preço de cinderelo, preço de site, tá? Mas isso é pro bom pescador, é o que eu digo sempre pra vocês, aquele cara que tem dinheiro na mão, à vista, ele, às vezes, consegue uns preços de cinderelo, tá? Tipo esse aqui de cima, ó, mas o que que é? O cara é um bom observador, sabe pescar, jogar o anzol na hora certa e ter dinheiro na mão, à vista, pra poder comprar, não é regra, é exceção. Então, porque, antes de eu falar o preço, deixa eu falar aqui a ficha técnica bem rapidinha, potência máxima 58,6 cavalos, né? Ganhou 3,6 cavalos aí em relação à versão anterior, a 6.750 RPM, pra mim isso aqui tá ótimo, obviamente que ela é inferior às suas concorrentes, todas as concorrentes, ela é a mais fraquinha de cavalaria, mais fraca do que a Tiger 660, que eu vou falar, eu vou fazer um vídeo em breve, do que a Vestron 650, do que a futura Kawasaki vs. 650, que vai ser a mais potente da categoria, e da Tracer, ó, eu não queria botar a Tracer nessa categoria, mas tá bom, a Tracer, na minha opinião, eu até falei que a Kawasaki vs. é a mais potente, mas não é, é a Tracer, né? A Tracer tem mais de 100 cavalos, mas eu não gosto muito de comparar a Tracer nessa categoria, porque é uma categoria de 650 a 750 cilindrados, quando você mete a Tracer no meio, pô, aí já é um pouco de covardia, né? Vai uma covardia, mas vamos lá, vamos continuar, torque, isso é que é a maravilha dessa moto, 7.03 kgfm, a 4.750, gente, maravilhosa, já dirigindo um trânsito pesado com essa moto, saí de quarta marcha, pra fazer um testezinho, maravilhosa, torque, ela gera mais economia, com esse monte de torque aqui, muita economia, ponto negativo, na minha opinião, é o tanque de combustível pequeno, tá? 14.1, isso é muito pouco pra uma moto dessa, muito pouco mesmo, só pra vocês terem uma ideia, a minha Vestron 650 Psyduck, ela tem 20 litros de tanque, 20, tá? E a minha moto faz 23, 23 km por litro aí na rodovia, 22, 23 na rodovia, tá? Rodando a média aí de 100 km por hora, média de 100 km por hora. E aí, o que compensa aí esse tanque de combustível pequeno da NC750X? É a sua economia, né? É uma moto muito econômica aí, ela faz na cidade, com o tio Chico em cima, 100 kg, ela fez 26 km por litro, fácil, tá? Rodando normal, eu não tava nem mão de alface, com mão de alface, eu acho que eu conseguia 28, tá? Fácil, com mão de alface, mas rodando normal, 26, a minha Vestron rodando normal, ela tá fazendo 23, então essa moto é muito econômica. E aí, vamos lá, voltando pra cá, aí deixa eu só mostrar aqui pra vocês os detalhes, né? Tem diferença nenhuma daquele último react que eu fiz dela, né? Tá linda, na minha opinião, ela tá belíssima. Meus inscritos me avisaram que a Honda, ela está vendendo esse kit, só que aí vem um porém. Presta atenção. Muitos inscritos falam, ó tio Chico, a Honda, ela tá vendendo esse kit aí, esse kit original, tal, que vem nela. Só que é o seguinte, galera, o CONTRAN, ele não permite que esse kit, ele seja instalado em motocicleta. Olha a maluquice, eu não tô culpando a Honda não, tá? Eu só tô falando pra vocês da incongruência das leis aqui do Brasil, que são loucas, é maluquice. Então a Honda, ela oferece um kit original, tá? Mas não é de fábrica, não é de fábrica, você vai e pede pra instalar. Mas como é que o CONTRAN, ele vai considerar isso? Porque não é de fábrica, não vem na moto, é um acessório que você pede pra botar no concessionário, é um acessório original, mas isso não é de fábrica, não vem na moto. Não tá lá no descritivo da moto que vem com esse kit aqui. Então, se você for na lei, isso é ilegal, porque não pode farol auxiliar, a não ser que ele seja de série, de série. E ele não é de série, tá? Isso é um acessório. E pelo fato de ser um acessório, é ilegal, não pode. Nem se você homologar, porque não tem mais permissão pra homologar. Então, assim, não tô fazendo a crítica à Honda, mas eu só tô fazendo a crítica à nossa legislação de trânsito, que é louca. O CONTRAN é doido. Esse povo do CONTRAN não tem o que fazer. Então, a Honda tá aqui oferecendo um acessório interessante, importante pra essa moto, mas é um acessório, não é de série, tá? Então, tem essa observação que eu quero fazer a vocês aí, que querem botar um acessório desse aí. Preste atenção, tá? Porque não é permitido. Só observação, mas eu só tenho a parabenizar a Honda por trazer essa moto. E a Honda, ela fez uma parada legal, ela lançou essa moto há dois anos atrás, trouxe a moto num timing legal pra cá, obviamente podia ter trazido antes, mas geralmente a Honda, ela leva dois anos aí de lei pra poder trazer as motos que lança na Europa. Então tá aqui, roda de liga leve, o pessoal até falou no último vídeo que podia ter trazido uma versão aí com roda raiada, pneu tubulas, né? Uma pena. Uma versão XT, né? Digamos assim. Enfim. Rodas de liga leve e rodas 17. Tá, vamos então, pra gente fechar esse React aqui, eu quero falar do preço. Por que, tio Chico, que você tá batendo palma pra asa de frango que você desce tanto cacete? Eu desce cacete na asa de frango quando ela merece, né? Principalmente na questão dos motores de plástico 160. Mas essa moto, CB500X, na minha opinião, são uma das melhores motos do mercado e, obviamente, que eu dou a César o que é de César. E por que que eu tô batendo palma pra esse preço? Obviamente que isso aqui não é preço justo, né, gente? Não existe preço justo no Brasil. Mas é o que temos pra hoje, né? É o que tem pra hoje. E aí, quando você compara com uma Vestron 650, e aí lembrando, essa moto aqui hoje ela tá igual a Vestron, tá? Tá igual. Tem controle de tração, tem todos os itens que a Vestron tem, tem nada de diferente, tá? Ah, mas tem... a Vestron tem roda arraiada? Tá bom. Mas tá falando do basicão mesmo. Ela oferece a mesma coisa que uma Vestron. Que eu acho que essa moto, ela é muito equivalente a Vestron. Mas ela perdia por não ter controle de tração. A Versys, ela perdia pra Vestron porque não tinha controle de tração. E aí a gente não tinha a Tiger 660, né, que vai chegar ainda, já tá em pré-venda no site da Triumph. Mas vai chegar aí com tudo quanto é eletrônica que você imaginar. Vai fazer cafezinho, né? Você vai pedir, aperta um botão, sai um cafezinho expresso. Mas, quando a Honda, ela coloca um preço sugerido de R$ 55.700,00 pra um câmbio DCT, que é o Dual Clutch Transmission, ou mais conhecido como câmbio DST, Vila Mimosa, a R$ 55.700,00 ainda está abaixo dos absurdos R$ 60.000,00 da Vestron. Então, vamos ver? Olha o preço sugerido dessa moto. R$ 56.980,00. Preço público sugerido. Essa é a versão normal. Basicona. Que não tem roda... É... Raiada. Tá? Essa é a versão basicona. R$ 56.980,00. Mais o frete. E isso aqui é preço sugerido. Exceto para o estado de São Paulo, conforme decreto tal. E aí, vamos lá? Vamos mudar pra cá? Isso aqui é patroxa, consórcio. E aí, vamos lá? Versão XT. Champion Yellow. R$ 58.905,00. Mesmo esquema lá da NC750X. Qual a diferença? Mesmo esquema que eu digo assim... Meu moto, o que muda? Ela vem com protetor de cárter. Isso aqui é plástico, tá, gente? Eu tenho uma dessa. É plástico. Protetor de mão. E... É isso aí. Ah, roda raiada, né? É... Com pneu tubeless. É... E é isso. Isso aqui... Isso aqui... Protetor de cárter, de plástico. E protetores de mão, de plástico. Só. R$ 59.000. R$ 59.000. Quando vai pra concessionária... Essa moto, ela chega... Por mais de R$ 60.000. Porque essa versão... De R$ 56.980. Ela já chega a R$ 60.000. Praticamente a R$ 60.000. E aí, vamos voltar pra cá? Aí você vê... Essa aqui, com câmbio automatizado. Que é maravilhoso isso aqui, gente. Quem rodar numa moto dessa, com câmbio automatizado, vai ficar louco. Porque isso aqui, vem a proposta New Conception. A NC é New Concept. New Concept. Falando em inglês, perfeito. New Concept 750X. Que é a proposta da NC 750X. Lá atrás, quando a Honda lançou. É exatamente fazer uma moto híbrida. Que fosse uma crossover. E que tivesse um perfil de até scooter. Uma big scooter. Tanto que a X-ADV. Que é aquela big scooter. Ela é uma NC 750X. Ela tem o mesmo motor. E ela tem um câmbio DCT. Só que o preço é um absurdo. É uma loucura pra você ter uma big scooter daquela que é uma grande bosta. É melhor você ter essa moto aqui. E aí, galera? Olha só. R$ 55.700. Se essa moto chegar na concessionária a R$ 60, tá valendo. Porque ela é muito melhor do que uma V-Strom, cara. Ah, tio Chico. Uma V-Strom é muito mais confortável. Dane-se o conforto. Bota banco de gel, baralho. Não importa, cara. Mas tá aqui. É um câmbio DCT. Da Vila Mimosa. É muito melhor. Então, ponto pra asa de frango. Parabéns. Trouxe a moto. Rapaz, nunca pensei em falar isso em pleno 2022. Numa crise louca. Motos com preços absurdos. E eu tô aqui parabenizando. Não por eu sempre criticar a Honda. Mas parabenizando a montadora por trazer uma moto com preço coerente. Com essa loucura que a gente tá vivendo. Então, parabéns, asa de frango. Parabéns, Honda do Brasil. Trouxe uma moto com preço... E eu repito pros idiotas. O cara tá batendo palma. Porque eu sei que vai ter idiota falando. Idiota mesmo. O cara tá batendo palma por um preço de R$ 55.700. Ô, sua anta. Eu tô falando porque dentro de uma loucura que a gente tá vivendo. Isso aqui é, pelo menos num mar de loucura. Isso aqui é a única sanidade que a gente tá vendo. Num mar de loucura que a gente tá vendo das montadoras. A Honda, ela tá sendo a única san. De trazer uma moto com câmbio automatizado, galera. Um câmbio maravilhoso. Ah, esse câmbio vai dar pau. Igual aquele Power Shift lá da Ford. Não, galera. Esse câmbio aqui, ele já é testado, já usado há muitos anos. Há muitos anos. VRF 1200. Já usa esse câmbio. Então, esse câmbio aí é confiabilíssimo. Tá? Muito confiável. E aí, a Honda traz uma moto num preço condizente com essa loucura. E não... É um preço sacana. Pra uma moto excelente. Então, tá aqui, ó. Tio Chico. E aí, compro? Posso ir me jogar na NC750X? Câmbio DCT Vila Mimosa? Ó, minha sugestão. Não compre ainda. Como assim, Tio Chico? Vai aumentar o preço. Cara, se você tiver decidido mesmo. Tipo, eu quero essa aí. Eu quero o câmbio da Vila Mimosa. Eu vou mergulhar. Tá bom. Vai lá. Abraça. Beleza. Vai fundo. Mas esse ano de 2022, ele é um ano pra observar. É um ano pra você olhar. Olha quantas novidades ainda vão chegar. Vai chegar a Nova Versys, que é completassa. Painel TFT. Porque o painel dessa aí é Game Boy, tá? É um painel de Game Boy. O painel da NC750X é um painel Game Boy. Deixa eu ver se ele mostra aqui o painel de Game Boy dela. Acho que... Será que mostra? Aqui. Painel de Game Boy, gente. Aqui, ó. Painel de Game Boy. Tá vendo aqui? Painel digital Blackout, mas é um Game Boy isso aqui. Então, é hora de observar. Espera 2023 pra comprar, porque já vai ter chegado aqui a Tiger M60, Tiger Sport, né? Vai ter chegado já a Versys 650, com painel TFT, completassa. Quem sabe aí, no final do ano, a Suzuki anuncia algum facelift na Vestron. Tracer, quem sabe aí, eu acho a Tracer fora dessa categoria, mas quem sabe a Marra traz a Tracer europeia. Acho difícil. E você vai ter uma visão muito mais clara se vale a pena pegar agora a NC750X Vila Mimosa. Tá certo? Câmbio DCT da Vila Mimosa. Então, espera mais um pouquinho. Mas se você tá decidido a abraçar essa Vila Mimosa aí, vai fundo, Fih. Eu acho que ela vai chegar aí na faixa de 60 mil aí nas concessionárias. Sei que vai ter gente falando, ah, como é que você tá falando que 60 mil é um preço bom? Ô, Fih, volta aí o vídeo e assiste tudo de novo, tá? Mas, de acordo com a concorrência, com as outras motos, essa aqui tá num preço condizente à loucura que nós vivemos. Então, parabéns, asa de frango, ó. Gostei, viu? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. Tchau.